Vem, faz comigo o que bem quer Não vejo a hora da gente se amar Vem, faz comigo o que quiser Amor, já tô na sua Vem, faz comigo o que bem quer Não vejo a hora da gente se amar Vem, faz comigo o que quiser Amor, já tô na sua Gosto quando você me apaga Minha doce paixão Gosto desse teu mexido Meu amor E nesse delírio A gente rola no chão Você me faz amor Endoidecer Você me faz amor Endoidecer Você me faz amor Endoidecer Essa é a banda magnífico Vem, faz comigo o que bem quer Não vejo a hora da gente se amar Vem, faz comigo o que bem quer Não vejo a hora da gente se amar Vem, faz comigo o que bem quer Vem, faz comigo o que quiser E nesse delírio E nesse delírio A gente rola no chão Você me faz amor Endoidecer Você me faz amor Endoidecer Você me faz amor Endoidecer